Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Hoje a gente vai pegar o Mazda X5 RF, capota rígida e o Subaru BRZ 2022, carro raro. A loja tem ali o emote do Alonso, um chapéu, Ferrari F12 TDF nerfada, Bugatti até é bom na S1. Radar de velocidade, tem que ser uma M3 97 classe B. Será que dá aqui de cima até descendo lá vai? A tonagem dessa BMW está compartilhada, viu galera? Essa M3 aqui é 180, né? Vai Forza, 180 e 190, hein? Está compartilhada a tonagem dela, dá uma olhada na lista de dicas aí do canal também que está aí na descrição ou fixado aí para você aprender mais sobre o jogo. Temos uma área de velocidade, tem que ser uma média de 160. Bora fazer essa área aqui, a média é 160, rapaz. A média que agora aqui já complicou, né? Já entrei a 169, solta o acelerador, tá? Precisa frear nessa curva aqui não, só solta o acelerador. A não ser que seja milhão, ó, só solta o acelerador, acelera de novo, ó. Tá vendo? A média é de 171. Precisa nem frear, só soltar o acelerador e acelerar na saída da curva. Está compartilhada a tonagem. Área de drift é com a BMW ainda. Fala, Jaziel, minha liderança. Vou tirar, não, é isso aí mesmo, o bicho é vagabundo. Olha só, gente, ela é tração traseira, aí é muito fácil sair de traseira com esse carro, né? Agora, será que eu vou ter que colocar um pneu de drift? Acho que não, porque ela já escorrega muito, tá vendo? Na lista de dicas, tem dicas de como jogar com o câmbio manual, sem controle de tração, sem controle de estabilidade. Se ligar controle de tração e estabilidade, aí não vai dar pra fazer drift não, tá? Tem que desligar pro carro escorregar, ó. É só jogar pra lá e pra cá, eu só manter a terceira marcha, olha isso. Já bateu 80 mil aqui, é só ir embora. É o mesmo carro, dá pra fazer tudo. Tá compartilhada a tonagem. Corrida de estrada, classe A. São três corridas com essa imagem aí, ó. Tá compartilhada a Ferrari F50, Alfa Romeo 8C, Alfa Romeo Estradale. Esse evento aqui é só carro caro, velho. É só carro caro. Vou ter que aumentar a aceleração dessa primeira marcha aqui, eu não gostei não. E essa pista aqui é do... Essa pista aqui é do Natal, né? Ela foi feita no Natal. Olha, vou falar pra vocês, viu? Se prepare, porque o Mister chegou dizendo aí que o... O pessoal do Foza tá comentando que no evento da Gamescom eu acho que não vai ter anúncio do Horizon 5, não. Do 6, né? Mas vai ter alguma coisa pro Horizon 5 aí, viu? Mas eu acho que tá relacionada a Event Lab. Fala aí, Bruno. Event Lab, eu acho, viu? Porque tinha uma foto do ícone de Event Lab, aquele emotizinho. Então, deve ser... Horizon 6 provavelmente não vai ter, não. Mas o... Alguma coisa inédita vai ter do 5, né? Só não vai ter Horizon 6. Bora. Ai, ai, hein? Então, Horizon 6 vai ficar pra 2026 mesmo, hein? Esse aqui, se brincar, vai ser o Forza Horizon que vai ter mais carro da história do Forza. É esse aqui. Nossa, a pista aqui, ela tem muita... Muita curva fechada. É... Sai daí, Bruno. Você acha que ano que vem lança o novo? Ah, ano que vem é GTA. Pera aí, Dom. É... Ah, apareceu nas mensagens? Olha aí, o Dom falou que apareceu na caixa de mensagens do Horizon 5. Que na Gamescom vai ter um novo modo de jogo inspirado na comunidade. Vamos ver o que é que essa comunidade pediu pra esse Forza, né? Vamos ver. Aí, vai ver lá. O que é que a comunidade pediu? Modo foto e event lab. O que é que vocês acham? O que é que a comunidade pediu, gente? O que é que a comunidade quer? Ai, meu Deus! Quase que eu caio do outro lado do... Do lugar aqui, cara. Novo modo de jogo. Inspirado na comunidade. Você acha que é Horizon 6 ou o Biel? O Biel acha que é Horizon 6. Eu acho que é Ventilab. A comunidade quer ser o anel, seu pilantra. Sai daqui, Bruno! Corrida de rua. Classe B. São três corridas com essa imagem aí, ó. Tá compartilhado o Trueno, o NSX, RX-7, MX-5, Eclipse, Nissan Z, Skyline Brabo, Supra, né? O menino chegou no chat aqui, Vinícius. É... Falando que sabe hackear o Horizon. O cara acha que tu... Ah... Lá ele. Oh, oh, rapaz. E ontem, cara. Que até hoje eu tô traumatizado. Eu comprei o celular meu. Não tem nem um mês. Aí, ontem eu vim da academia ao Storm. Cheguei aqui em casa. Cadê meu celular? Flames! Cadê meu celular? Eu esqueci na academia. Aí eu fiquei lá procurando lá e não achei. A recepcionista tinha escondido o celular de mim. Pra mim ficar... É, é, é... Preocupado. Ela só me deu meu celular quando ela viu que eu tava suando igual tirador de espírito. Rapaz. Rapaz. Serião, 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 serião mesmo. Moço. Ô, véi. Eu fiquei preocupado, filho. Pera aí, pô. Eu pensei... Rapaz. Eu... A Camila chegou na... 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 Na Aline e falou. Aline, olha a testa do Murilo. Tá suando igual. Aí a Aline ficou com dó de mim. Ela falou. Não, pera aí. Pera aí. Ela tirou do bolso. Só que se eu sei lá aqui, ó. Eu, véi. Como é que você faz uma coisa dessa comigo, véi? Aí ela falou. É pra você aprender. Prestar atenção. Ô, sério, véi. Rapaz. Deu uma raiva, cara. Que humilhação, viu? Mas beleza. Eu vacilei, eu vacilei. Mas o Karma vai vindo. Bora voltar aqui ao Forza. Essa classe aqui até que eu tenho muito carro, mano. Tá favoritado, não. Achei que eu só tinha o... O... O Skyline. Tem alguma diferença? Tá? Uai, eu... Eu quero contar o... Ocorrido... Pra galera que não... Não ficou sabendo, né? Uai. Só um minutinho, Tec. Tá! Ih, rapaz. Eu fui olhar o chat. Olha aí, ó. Fui olhar o chat. Olha aí. Vem o cara. Corre, corre, corre. Boa, boa. Desafio de foto. Fotografe qualquer Alfa Romeo no lago congelado em Grã Caldeira. É aqui no vulcão. É só tirar foto de qualquer Alfa Romeo. Colecionável. Batem 10 xícaras de café perto do Carros e Coffee. É nessa localização aqui, meu rei, ó. Ó lá, ó. Tem um copo, né? Não é garrafa, não. Um copo de café. Aqui é só bater em 10, tá? Tem que bater em 10. Olha, tem café mesmo dentro, rapaz. Esse pessoal do Forza é engraçado demais, moço. Eles devem gastar mó tempão pra fazer esses trens aqui, né? Ai. Corrida online. Tá compartilhado o Chevrolet Nova 69 tração traseira. Eu recomendo o Corvette 2020. Tá muito fácil de controlar. Camaro, difícil de controlar. E Camaro mais novo, fácil de controlar. Bora aqui, ó. Bora. Moço, RWD é difícil demais de segurar, velho. Esse aqui é difícil, mano. E quer ver a galera vir igual doido? Ô, milagre. Não tomei uma bicuda. Não tomei uma bicuda. Quer ver eu perder o cheque ali de novo, ó. Eu sou danado pra perder o cheque aqui. Epa! NPC pilantra. Agora vai, Arquimil. Chama. Mas eu não recomendo esse carro, não. Eu prefiro o Corvette. Acho muito mais fácil. Muito mais de boa. Principalmente na primeira pista. Peraí, Meta B. Muka, o Aston Marche na... Sério? Melhoraram o Aston Marche na GT? Ah, beleza. Vamos testar ele mais tarde. Tomara que dê tempo, né? Eu vou fazer o evento sazonal do Horizon 4 rapidão. Aí a gente testa o Subarinho. E depois corre a GT ainda. Bora. E hoje é treino de perna, viu, André? Hoje vai ser corrido. Bora, bora, carrinho. Tinha que ter sido corrido sprint, velho. Eu achei que ia ser corrido sprint. O milagre. Essa pista aqui eu perco o cheque toda vez que eu corro aqui. Eu perco o cheque. Não perdi ainda. O milagre. O milagre. O milagre. Bora, bora, bora. Danado, danado. Pra perder cheque aqui, Dert. Eu nem fui pra academia. Eu vou falar mesmo. Vou falar hoje. Vou falar com a Aline. Que eu tô chateado com o que ela fez comigo ontem. Pregou uma peça para mim. Me escondeu meu celular. Como é que você foi? Ela escondeu meu celular, rapaz. A Aline escondeu meu celular. Eu fiquei igual um besta lá na academia caçando celular. Meu Deus. Acabei de comprar meu celular. Perdi meu celular, velho. E a Aline procura aí na academia aí. Vai nos lugares tudo aí. Olha aí, ó. E eu olhando caçando celular. Cadê? Não achei. Aí eu tô indo embora. A Camila... Olha a testa do Murilo. Tá suando demais, Aline. Aline, não. Pera aí, pera aí. Tamo aqui seu celular, raparinha. Ela tava com meu celular o tempo inteiro, cara. Bora fazer o Força da Tom obtém e dirige o Nissan 370Z 2010. Olha ele aqui, mano. Olha o bichão aqui. O brabo, viu? Agora a gente tem que gastar 10 mil em aprimoramentos no carro. É só você comprar peças até dar 10 mil ou mais, tá? Agora a gente tem que acumular 200 mil pontos em área de drift. Vou fazer essa área de drift aqui, ó. Eu vou compartilhar essa tunagem aqui que eu coloquei pneu de drift, tá? Pra quem quiser fazer depois. Só manter a quarta marcha aqui, jogar o carro pra lá, jogar o carro pra cá, ó. Pronto, ó. Tá quase a... Quase a metade já da metade. Ó, 60 mil. Joga pra lá e joga pra cá, velho. Mantenha a quarta, ó. Já tá na metade já, ó. 100 mil. Vai, vai. E tá acabando, hein? Dá uma freadinha aqui. Dá um zigue-zague aqui, ó. Zigzareando e andando, ó. Joga pra lá, ó. Quando o carro pegou o grau, chama no acelerador, velho, ó. Estrala, estrala. 180. 190, ó lá, chama, bebê. Se ele ficar lento, reduz a marcha. Ó, e 200. É 240, né? É 240. Vamos lá, falta só mais 10. Terceirinha, joga a quarta, chama. Chama, essa curvinha aqui, ó. Chama na terceira. Tá! Ó, 270. Mô, vamos pra 300 mil logo. Porque eu tô é brabo, filho. Eu tô é brabo. Eu tô leque-leque. 300 mil porque eu tô leque-leque. De malbec. Pronto, tá compartilhada a tunagem dele, viu? Tá compartilhada. Agora a gente tem que derrotar um fantasma no modo rivais. O modo rivais fica na aba online. Tem aqui rivais. Escolha uma categoria de preferência que você não mandou, pra você bater um tempo de volta suja, que é muito mais fácil. Eu vou compartilhar um modelo de corrida pra você fazer isso aqui. Vamos lá, ó. Tomara que o tempo que eu tenho que bater aqui seja... Não é de volta suja, ó. De preferência quando a volta da pessoa tá suja. A volta suja, ela tem um ícone de exclamação no nome da pessoa. Porque aí fica mais fácil, né? Ou você, por exemplo, você vai lá e seleciona um rival com a volta suja. Aí você bate o tempo dessa pessoa. Porque aí vai ficar muito mais fácil. Eu tenho sorte que esse cara que tá aqui, a volta... Ele tá lento, né? Porque senão aí não ia dar pra mim bater o tempo dele, não. E ele tá vindo, ó. Vamos ver aqui se eu consigo bater esse tempo desse cara. É só entrar no modo rivais de uma pista que você nunca correu. Eu vou conseguir, eu acho que vou. Vou conseguir. Bora, 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 bora. Dei sorte, hein? Dei sorte. Terminamos o Forza Tom. Terminamos o evento sazonal. Tchau, 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 tchau.